E aí, tá tudo bem? A gente tá começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo e Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Motoristas, atenção! A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui punições no Código de Trânsito Brasileiro para os condutores que divulgam vídeo ou imagem de crimes de trânsito ou de infrações que coloquem em risco a própria vida e a de terceiros. Agora, a proposta vai seguir para a sanção presidencial e, se aprovada, a lei entrará em vigor em 180 dias. De acordo com o projeto, a infração dessa lei é gravíssima, porém, se o material tiver como objetivo denunciar algum desrespeito, os atos serão isentos. A multa será a mesma cobrada na prática de racha ou competições em vias públicas, que é no valor de R$ 2.934,70. Caso o responsável pela divulgação seja também o condutor do veículo no qual a infração foi cometida, o órgão poderá aplicar a suspensão do direito de dirigir por um ano em casos de incidência. No prazo de dois anos, a carteira de motorista será caçada. E ainda falando sobre automóveis, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, os licenciamentos de carros, caminhões e ônibus no Brasil recuaram quase 40% em janeiro na comparação com dezembro e 26,1% em relação a janeiro do ano passado. De acordo com o presidente da Federação, isso está acontecendo por causa da alta taxa, da taxa de juros que restringiu a aprovação de crédito para financiamentos e a queda na renda do consumidor levada pelo aumento da inflação. Além desses fatores, também atrapalham o setor as fortes chuvas no país e o aumento do contágio do coronavírus pela variante Omicron, que provoca a queda na passagem de consumidores pelas lojas. A previsão é que o cenário melhore ao longo dos meses, porém com baixa de comparado nos anos anteriores. Agora a gente vai de notícia internacional. O Exército dos Estados Unidos anunciou que vai dispensar os soldados que se recusarem a cumprir a norma de se vacinar contra a Covid-19. Até o fim de janeiro, seis oficiais de alta patente, incluindo dois comandantes de batalhão, haviam sido destituídos por recusarem a vacina contra a Covid-19. O Exército também repreendeu, por escrito, 3 mil soldados que descumpriram a ordem. Segundo essa mesma medida, a Marinha dos Estados Unidos já dispensou 40 membros e o corpo de fuzileiros navais mais de 300. As autoridades destacam que os soldados não vacinados representam um risco para as forças de todos os outros colegas de profissão também. Você está lembrado que recentemente falamos sobre a tempestade de Tropicana? Então, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários diz que ao menos 116 pessoas já morreram em decorrência desse fenômeno. As fortes chuvas causaram inundações, deslizamentos de terra e destruição de infraestruturas em Madagascar, afetando principalmente a capital do país. Pelo menos 58 pessoas morreram e mais de 131 mil foram afetadas. Em Moçambique, a tempestade de Ana causou a morte de 25 pessoas e deixou 220 feridos. No país, o número de afetados passa dos 141 mil e, ao todo, mais de 13 mil casas foram destruídas, assim como 2 mil salas de aula. No sul do Malawi, 33 pessoas morreram, 158 ficaram feridas e 20 estão desaparecidas. Os especialistas estão alertando para outro fenômeno climático que pode afetar Madagascar e essas outras ilhas nos próximos dias, que é um ciclone tropical que se formou recentemente no Oceano Pacífico e pode atingir essas localidades com fortes chuvas e ventos. A gente vai ficando por aqui. Meu forte abraço para você. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com atualizações. Até mais.